Se você quer ver as melhores batalhas e sem narrativa, aquele vídeo raiz, bora se inscrever no meu novo canal, o primeiro link é aí na descrição e tamo junto. Fala família! E no vídeo de hoje, vamos ver quando o clima fica tenso na batalha, quando o MC manda aquela rima e o outro leva meio pro lado pessoal, tá ligado? E sem enrolação, bora pro vídeo. Guinho vs WM E essa batalha foi na aldeia, na edição 109. E essa batalha foi muito foda, porque os manos citaram várias referências de série, tá ligado? E foi sinistro demais. Eu sou sabor brasileiro, só dólar e na rima nós representa. Porque eu sou sabor brasileiro, no futebol sabe o gosto do penta. Então cê sente a rima improvisada, minha rima não é o pente pra você não ter peitada. Não dá, cê não pega camarada no seguinte, não é comentário, não é peitada, eu bato, cê pode dar o pente. Não pega nem irmão, cê quer fazer isso, fica talminho, que é minha improvisação. Cê fala do Brasil, cê fala de refri, infelizmente guinho hoje não vai dar pra ti. Os neguinho remeleito é o patrão da quebrada, é os que trafica pra você e a sua namorada. Não pega camarada, aqui na obra-prima, o patrão da quebrada é o que trafica pra sua prima. Eu não queria nem citar minha desculpa, irmão, fica bom. Eu errei, peço desculpa, mas a rima escapou. Não sou o rato da caçacola que é no desgancho, eu não tô sujeito a quencho, mas cê é sujeito a gancho. Aê, demorou, você vai perder, até agora eu vou explicar pra você. É tipo Mano Brown, ninguém te socorre, depois que inventaram a palavra desculpa, mas ninguém morre. Mas ninguém morre da hora, né irmão? Desculpa é da hora, desiste, é dar o perdão. Não relai você, desculpa arrombado, então por que cê relou em mim no alto de passado? Tudo que cê relou você, seu arrombado, cê é quem tá contraditório ou seu emocionado. Falando na minha vez, aqui nessa costura, depois cê vem dizer que o Guinho tá sem postura. Ah, cala a boca, o arrombado, cê também não tem postura, é o sujo do mal lavado. Só que cê não entendeu, a rima é a trincheira, esse é o mal lavado, da grua é meia sujeira. Esse é o mal lavado sujeira, cê tá ligado que eu vou te matar que tem brincadeira. Aí, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra. Mano, cê não tá pronto pro fight, que sujeira ser batizado no vênix cristal oit. Aí, afirou pão na prova, se falar da damina de novo eu vou levar sua alma. Pode até levar que eu não vou citar, eu ramelei nem preciso falar dela pra eu ganhar. Não é que sou ex, cê não entendeu, moleque, é porque eu sou o break pra deixar esse na bed. Ah, ex, você não vai deixar na bed, sem maldade, mano, eu te bato até lá na red. Tá ligado, ex, tem que achar, não fala de break, sua mente tá na prisão. Fábio Brasa vs Lia. Foi no terceiro round da edição de trio, da Batalha da Aldeia. Os dois MCs rimaram muito e ficou um clima muito tenso no final da batalha. Aí, na moral, cê até manda umas rimas malucas, cê não tem ideia, teve que botar peruca. Mas aí, seu verso não tem informação, aqui é só no cabelo mesmo que cê tá chamando atenção. Realmente, antes de te botar peruca, é por rolar as verdades no microfone que me chamam de maluca. Na verdade, não sou eu que chamo atenção, não sou eu que vendo meu rap pra ir pra televisão. É, eu fiz a propaganda do Itaú, e daí, é você que paga meu IPTU? Então, você fica quieto, cala pra galinha, você não vai fazer. Rol, 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 rol. Eu não falo seu IGTU, nem o seu salário, IPTU de poemão, na minha puta tá muito caro. Então, eu não vou tirar dinheiro do meu bolso, até porque remis de conto você que bate os bolso. É, pode crer, IPTU usa caro, foda-se, tá aí, o meu palito é raro. É, eu sou bom e eu sou branco, ainda aí, na rima eu te espanco. Aí, você até que faz graça, já que você tem todo o dinheiro assim, porque não fez esse evento de graça. Eu não desci, e não tiveram que pagar taxa pra tudo aqui. Aí, na moral, eu não tô ganhando dinheiro, eu vou te dizer, ninguém pagou pra mim. Aí, menina, se segura, o Graça tá aqui, eu sou rap, eu sou Zé e a sua cultura. Aê! Rol, 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 rol. Juntos com Crisinha, fala que MC Braça é a cultura, se for Chico mesmo não vindo, é vindo, é vindo, é na torta de rua. Até porque você não toma cena de assalto, você não cola na torta de rima, você é MC de palco. Nat vs Mike Essa batalha ficou um clima meio chato, assim, por dizer, porque os dois tinham acabado de terminar e já se enfrentaram, tá ligado? Mas mesmo assim foi uma batalha muito sinistra, se liga. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Ei, Mike vai rimando na batida, vai fazendo a rima que agora não é repetida. Colocaram uma batalha que é muito forçada, então eu vou fazer a batalha mais bosta da minha vida. Eu não vou mandar nada, vocês vão dar dislike. Vou olhar pro vídeo e, mano, não é possível, não é o Mike. Sinceramente, o verso reluz. Essa batalha tá mais repetitiva do que as rimas da Nati Cruz, mais suave. Aquelas rimas de pinto pequeno, que toda mina manda, que o verso quer sereno. Eu tô cansado disso, vontade de ir embora, fazendo um freestyle, verso que não desafora. E foda-se se eu perder o verso eu vou improvisar. Eu quero ir pra casa, mó vontade de cagar, mano. Ei, cê fala que vai embora, só que sabe, manda o meu proceder. É porque cê sabe, na batalha você vai, põe a volta e bater. Mano, nessa improvisada, cê fala de merda, suas letras põe na privada. Até porque cê sabe que é fita. Porque sinceramente não se garante na rima. Meu mano, não adianta, minha rima que é repetida. Só que cê tá ligado, você não tem disciplina. Minha rima é repetida, manda improvisada. As ruas, meu parceiro, todo mundo sabe que é decorada. Até porque, rimando, cê é sequela. Cê não se garante sozinho, só com sua panela. Mas mano, hoje você não vai ter isso. Só pra mostrar que eu faço rap sempre com compromisso. LK vs Moita Quer falar do Jafari? Eu que digo para. Na internet você fita que aperta a mão do cara. Seu falso do caralho, quero que se foda. Cê é carca, tio, fora do baralho. Dança, moleque, desanima. MC não é. Moita treta é dançarina. Caralho. Ó, na rima o Moita se adapta. Sua rima é que nem o pó. Boa e rápida. Aê. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aê, eu evito a fadiga. Seu cristal é pô, velho. Só dá dor de barriga. Eu trafico desde sempre, irmão. Você me viviu e trafico em formação. Falei do Jafari, seu infantil. Nossa, tá sentindo MVBio? Vai se fuder, otário, cuzão. Quer se achar um negão? É que você é mulher, não tem proceder. LK MVBio, Moita é Camila, CDD. Aê, só pode esclarecer. E o CD do seu grupo, cadê? Ah, não. Aê, calma, não vem se assanhar. É bate-bolta. A Badia tá com medo de apanhar? É que a Badia quer apanhar bem rapidinho. Aê, você é um cuzão. Não tem freestyle, vai para o baixo calão. Mas, te mando lá pro chão. Porque, desde sempre, o Moita do Santa é um mongão. Aê, o Moita do Santa é um mongão na batida. E você é o Zepovinh curta da minha vida. Nossa, pode falar. O Moita vai batalhar. Vamos lá, Zepovinh A. Nonô vs Guinho. E essa batalha também aconteceu na Batalha da Aldeia. Veja que nessa pegada, mano, eu vou guiar, mano, pra caralho. Que sua águia é feia. Veio falando de maresia. Você não pegou indo pra seletiva do nacional. Peguei o chinelo e meia. Você tá entendendo? Mas, seguindo o seu level, mano. É inacreditável. Que o homem é você. Fala que é resto, mulher. Não é algo descartável. Yeah, 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 yeah. Cala tua boca, mano. Rindo comigo. Agora, certeza que aqui você já deu falha. Sabe por que, mano? Você que tá se orgulhando. Como você fala da tua vida, só pra ganhar uma batalha. Mano, você que fudeu, senhor. Você sabe nem mano, agora entra o piripaque. Você tá se fudendo comigo. Sabe por que? Eu sou do dono, sou o clauque. Você tá entendendo? Veja que nessa pegada, camarada, eu vou te matando na rima. Ele pegou ela primeiro. Vocês já viram o ditado. Primeiro esboço, depois da obra-prima. Você tá entendendo? Será que eu faço? Você tá entendendo? Essa é a colher. Você pegou ela por fama. Eu assumo tudo, ela é minha mulher. Cala a boca, meu fã. Só porque, meu mano, eu te bato rimando até amanhã. Primeiro esboço, depois da obra-prima. Depois eu peguei a parezinha e a obra sua irmã. Até lá fica a vida, eu te subiremando. Deixa eu te falar, vai pro pesado, pra sopar. Vou te matar, quando deixa o balão. Não tá no comigo, agora é hora de você já se calar. Veja que nessa pegada, camarada, eu vou matando você. E nas consequências, aqui eu arco. Pegou minha irmã, minha irmã tem três anos. Eu não pensei que o Jack Spell não abregava nenhum barco. Você tá entendendo? Já se despedindo. Você tá entendendo? É gripizado. Sem desfalque. Olha na minha cara, quem disse que seu terror é o Kral. Sai de cima, pau no cu. Cê sabe, né, mano? Eu faço o rap pesado. Entre o nosso ambiente hoje, vou bater em tu. Por isso, meu parceiro, cê é desqualificado. Sabe por que, mano? Eu mando na moral. Te bato agora, mano. Seu talento não é igual. Falou que sua irmã tem três anos. Na capacidade mental, seu nível é igual. Você veio falando de maresia, mano. Veja que nessa pegada que você não representa. Por isso que o guinho vai chegando, camarada. Agora ele te aposenta. Cê tá entendendo por que você é um desgraçado. Eu vou zoar sua caminhada, seu tralha. Cê é mais lembrado do que pegar elas vindo pra São Paulo do que pelas conquistas das suas batalhas. E o vídeo de hoje foi esse, família. Se você curtiu, bora deixar o like. Se você não curtiu também, deixa o seu feedback aí. Falando por que você não curtiu. Que eu posso melhorar nos próximos vídeos. E deixa um comentário aí. Que eu vou tá olhando todos os comentários. Lendo todos os comentários. E tamo junto.